Hoje venho-vos trazer a segunda parte do book haul de dezembro. A primeira coisa que eu tenho a dizer, a minha parte destes livros foram comprados em novembro. E até à data, eu estou a gravar isto em meados de dezembro, eu só comprei um livro e foi uma exceção, tenho uma razão muito específica, depois quando chegar ao livro eu digo-vos qual foi a razão, mas a minha intenção é não comprar mais livros em dezembro, e depois já tenho intenções de contenção de custos e de gastos em livros para 2018, mas vocês vão ver isso num dos meus próximos vídeos. Aliás, eu acho que é mais para alguns dos últimos vídeos do mês de dezembro, mas iremos lá chegar. São muitos livros, tenho aqui 27 livros. Alguns deles foram comprados em segunda mão no Awesome Books, eu vou dizer, como se antes estiver a falar dos livros, outros não. Um deles foi uma troca, penso que é mais ou menos isto. Ah, e ainda há aqui dois livros que eu ainda não vos tinha mostrado, mas que tinha comprado ainda em outubro. Portanto, vamos a isto. Vamos começar pelos livros que foram comprados ainda em outubro, que foram dois volumes de Sin City, que é uma banda desenhada do Frank Miller, eu já me ouviu falar várias vezes desta banda desenhada, eu sou super fã, e finalmente comprei. Comprei-os em segunda mão na Amazon UK. Dois vendedores diferentes. Estavam a preços muito simpáticos, e neste momento falta-me apenas um dos volumes. Portanto, eu comprei o quinto volume, que é o Family Values, que é assim, o volume mais fininho deles todos, e foi nas edições, e vem nas edições, que eu queria criar estas edições brancas, e o outro que comprei foi o sétimo volume, o Hell and Back, que não é um dos meus preferidos, mas, no entanto, eu quis ter por na minha coleção. Eu chego extremamente curioso, porque este livro acabou por... isto veio numa biblioteca. Eu só espero que o livro... o livro não diz Withdraw. Normalmente quando diz Withdraw, significa que o livro foi retirado da coleção da biblioteca. Eu espero que este tenha sido retirado da coleção da biblioteca, e não vendido assim. Enfim, não vamos falar sobre isso. Falta-me apenas o sexto volume, mas o sexto volume mesmo em segunda mão estão a pedir preços completamente ridículos, e muitas vezes em primeira mão. Não se consegue arranjar. Parece que o livro está um pouco para o esgotado, mas vai ser um livro que eu vou estar atenta para um dia destes comprar. Fiz duas encomendas no Awesome Books, e são os próximos livros que eu vos vou mostrar. Eu recentemente li um conto do Thomas Hardy e fiquei apaixonada pela escrita e do autor. Era um autor que eu já tinha muita curiosidade em ler. Vai ser um autor que eu vou ler em 2018. Ponto, final, parágrafo. E só isso coisas boas sobre ele. Já tenho dois livros dele, dois livros completos, duas novelas, whatever, romances, como lhe queiram chamar, que é o Tess of the Ubervilles e o Jude the Obscure. Eu tenho dois livros em inglês. E por isso comprei o Far from the Madding Crown, que só ouço coisas boas e eu quero bastante ler. Tem uma adaptação cinematográfica que aparentemente é boa. Não sei, não é. Como podem ver, esta mancha branca que está aqui é mesmo rasgada. Acontecem estas coisas vindas do Awesome Books. O resto do livro está em ótimo estado. Eu não me vou chatear com isto. Não me vou importar com este rasgão e vou ler o livro. Depois perdi-me um bocadinho a comprar as Penguin 20th Century Classics, que são estas edições que têm as lombadas e a contracapa neste tom menta. E eu comprei alguns. Alguns deles de autores que eu realmente quero ler. Outros de autores que eu já conheço. Penso que um deles é de uma autora completamente. desconhecida para mim. O primeiro é Selected Short Stories do H.G. Wells. Eu comprei este livro porque tem uma novela ou um conto dele que eu quero bastante ler. Que é o The Time Machine. Que é o único que eu já alguma vez ouvi falar. Dos contos que estão aqui. Comprei dois livros do Rudyard Kipling. O Rudyard Kipling é um escritor ou foi um escritor inglês mas que escreveu muitos livros não só livros contos para a infância mas também coisas que foram ele viveu uma parte da sua vida na Índia e por isso mesmo há muita coisa que é inspirado pelas suas vivências na Índia. Mas os dois livros que eu comprei não tem nada a ver com isso. Um deles é o Puck of Puck's Hill é um livro que é inspirado no A Midsummer's Night Dream porque existe uma personagem que é o Puck que é uma espécie de uma fada uma fada traquina e tem a ver com isso. Vai haver aqui eu não sei se é a encenação da peça e depois o Puck aparece mesmo penso que seja isso que vai acontecer neste livro e o segundo é Rewards and Fairies que é uma continuação deste primeiro livro. Roderick Kipling escreveu o livro da selva em que tem o célebre Mowgli e é um autor que tem coisas muito interessantes e que eu quero ler mais. Depois a autora de qual eu não sei nada mas o pouco que eu descobri online deixou-me com muita curiosidade e até tive-me controlar para não pôr mais livros no cesto e trazê-los para casa. Isto é The Collected Stories of Colette que é uma escritora francesa eu penso que seja do início do século XX aliás é que faz sentido porque isto é Penguin 20th and 3 Classics não consigo dizer isto como deve ser por isso sai sempre assim uma coisa assim estranha e este livro tem a volta de 100 contos ou histórias pequenas escrito por ela e eu penso que seja um pouco o retrato de vida em França vida parisiense penso que algumas duas coisas que ela escreveu sejam um pouco não necessariamente feministas mas ligadas ao à libertação da mulher das normas sociais e isso pareceu muito interessante e por isso mesmo e como era nestas edições foi a desculpa a desculpa ideal para mandar ver este livro eu não sei se isto foi da mesma encomenda como eu disse eu fiz duas encomendas no Awesome Books e os livros estão misturados portanto eu já não sei quais livros é que foram de que encomenda são dois livros do Stephen King mas escritos como Richard Bachman e são dois livros que vão dar para serem lidos durante o projeto de leitura conjunta que eu tenho do Stephen King e havia dois que eu tinha curiosidade em ler aliás tenho curiosidade em ler todos mas pronto só mandei vir dois um deles é o Blaze nestas edições que são muito engraçadas mas que normalmente eu não associo a Stephen King eu acabei por escolher estas porque vão ver que ambas têm elas lombadas ou têm qualquer coisa amarelo e o outro livro do Bachman Books é amarelo eu acho que ok vão ficar gires neste instante eu não tenho muitos livros amarelos portanto pode ser não faço a mínima ideia sobre o que é que é este livro mas como era do Stephen King escrito por Richard Bachman veio e o outro que eu mandei vir foi o Thinner eu fiquei com muita curiosidade em ler este livro quando vi uma review que a Dora fez já há bastante tempo isto é um sobre uma pessoa que é amaldiçoado por um cigano e começa a ficar mais magro cada vez mais magro cada vez mais magro cada vez mais magro é isto que é a história que eu saiba estou com muita curiosidade em ler um livro que eu comprei por culpa do Booktube e neste caso foi por culpa da Cristina do canal Books and Beers porque ela já chegou a falar deste autor disse que era o Stephen King japonês acho que era japonês que é o Koji Suzuki e eu comprei o Ring se estão a lembrar dos filmes do franchising do The Ring é exatamente a novela que inspirou esses filmes e que me deixa com muita curiosidade em ler e eu adorei estas capas este livro está praticamente como novo a única coisa que se nota que foi um livro mais usado é porque tem as páginas amareladas e tem aqui quase que nem se vê nota-se que foi aberto porque o resto do livro está em ótimo estado eu adoro quando os livros do Awesome Books vêm assim mandei-me vir um livro que me deixava com muita curiosidade especialmente porque há pouco tempo saiu o segundo livro desta autora a Arndati Roy Roy e ela foi vencedora do Booker Prize com estes livros que eu comprei com o que mais recente não sei se foi vencedora ou não acho que não este é o livro é o The God of Small Things eu tive quase para comprar em português o livro mas a versão de bolso está esgotadíssima e por isso mesmo acabei por procurar a versão em inglês não sei se vou gostar é uma história muito diferente daquilo que eu costumo ler é sobre uma família e é sobre está muito ligado a tradições indianas da Índia não indianas de índios e eu acho que eu acho que vai ser uma história bonita porque tem a ver com as pequenas coisas que nós nem sempre nos damos conta que são importantes e neste caso são as pequenas coisas entre familiares entre família que tornam a família a família eu penso que seja isto que é a história eu acho que vai ser algo muito bonito mas eu não sei se vou gostar da história ou se vou gostar da escrita da autora mas deixou-me com muita curiosidade e o livro está em bastante bom estado vocês sabem que eu tenho vícios de contos vocês sabem que eu tenho vícios de contos de fantasmas e é mais um para a minha coleção The Virago Book The Virago Book of Ghost Stories editado por Richard Dalby e já é o terceiro ou quarto livro que eu tenho editado pelo Richard Dalby quase todos eles com histórias de fantasmas eu ainda não consegui perceber se alguns destes livros têm contos repetidos eu espero que não mas é possível e estou com muita curiosidade é mais um livro que vai em bom estado eu estou a gostar muito das edições da Virago ou Virago porque são são muito bonitas normalmente ou têm capas diferentes do habitual de outras de outras editoras e eu este estou particularmente apaixonada pela capa estes não foi por causa do booktube mas se eu não tivesse booktube estes livros não tinham sido recomendados portanto estes livros foram recomendados por uma pessoa que segue o meu canal e que eu infelizmente não apontei o nome estupidamente mas acusa-te nos comentários por favor são dois livros da Sarah Waters um deles eu tenho a certeza que era o livro o outro eu não tenho a certeza se era este de qualquer maneira eu quando comecei a explorar foi a Goodreads comecei a ler as sinopses e comecei a ler até comentários sobre os livros fiquei com vontade de mandar logo vir todos os livros da autora mas depois controlei me mandei só ouvir dois o primeiro é The Little Stranger mais uma edição da Virago e é uma história que se passa em Inglaterra pós-guerra sobre uma casa antiga georgiana penso que seria essa tradução e que é uma casa assombrada e é sobre uma família que vive nessa casa e o médico vai visitar a família e coisas estranhas acontecem amen quero ler este livro o outro livro da Sarah Waters tem uma capa absolutamente fantástica na minha opinião e a lombada ainda mais linda eu adoro esta lombada é o Affinity e não consigo ler porque estou a ficar sem luz portanto está relacionado com uma prisão com uma época vitoriana ou a prisão era qualquer coisa vitoriana a letra cada é difícil de ler eu não sei eu sei que li na altura a sinopse e que adorei últimos quatro livros da desencomenda do Awesome Books e eu já li um destes e só não continuei a ler porque há uma série de livros que eu já me tinha comprometido comigo mesma ler em dezembro e por isso mesmo tive que deixar estes para trás bem os livros são todos da mesma autora são da Anne Cleaves e são de duas séries são livros policiais que é um dos meus anos preferidos e são livros que ambos as duas séries ou como lhe querem chamar foram adaptadas para séries televisivas a primeira é a série Vera ou Vera passa-se no norte de Inglaterra e o primeiro livro da série é The Crow Trap eu já li este livro eu adorei acho que penso que ele é quatro estrelas e meia está muito bem escrito ele chama-lhe um trailer psicológico eu não sei se não era bem aquilo que lhe chamaria mas eu gostei imenso eu não me quero alongar muito se vocês conhecem a série e gostam da série se puderem ler os livros leiam eu fiquei com vontade de mandar ouvir o resto dos livros e lentamente é o que irei fazer o segundo livro Telling Tales e é o segundo da Vera eu eu tinha cá um feeling que ia gostar da escrita da autora e que ia gostar da que ia gostar da história por isso que quando comprei comprei o primeiro e o segundo livro este é o Telling Tales portanto é o segundo livro da série Vera não faço a mesma ideia sobre o que é que é porque não li a sinopse mas irei ler o livro brevemente depois o segundo o segundo livro é da série estou a esquecer do nome Shetland que eu não sei se é o nome da série de livros mas da série televisiva é passa-se mesmo no norte 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 de Inglaterra e envolve uma pequena ilha bastante isolada enormemente livros ou histórias que tenham sítios isolados onde crimes violentos acontecem são sempre interessantes e eu este ainda não li mas eu gosto da série por isso mesmo mandei ver o deus o primeiro livro é Raven Black não sei porque é que ambos os primeiros livros destas séries têm corvos no título achei que era curioso e o segundo é White Nights e acabaram por aqui os livros em segunda mão vamos passar aos livros novinhos em folha eu vou começar por um livro foi comprado perto do Black Friday mas não foi comprado na Black Friday foi antes porque na Black Friday em si ou no Cyber Monday já não sei num deles apenas comprei um livro mas comprei alguns anos e este foi um deles que é um dos meus livros preferidos do ano Fun Home A Family Tragic Comic de Alison Batchel e eu encontrei uma capa que gostei e o livro estava um preço fixe no Book Depository e afinal a capa ainda mais fixa aos avia havia cores porque esta parte é metalizada e eu não gosto de metalidade e este verde parecia feio na imagem este verde é muito bonito e é metalizado ok vou acabar mas eu gostei vai ser um livro que irei reler para o ano ou depois comprei quatro livros de não ficção relacionados com a minha área profissional ou pelo menos lá perto alguns eram livros que eu andava a namorar há algum tempo não isso era só um os outros são livros recentes mas que eu achei que era essencial tê-los nos meus instantes o primeiro é o Making Books do London Center for Book Arts tem a ver com Book Binding ou seja fazer livros ou cadernos encadernação escolha de materiais costuras todas essas coisas eu gosto de comprar este tipo de livros de vez em quando não só para relembrar alguns conhecimentos que eu já tenho mas também porque é bom às vezes aprender coisas novas e este livro é tão bonito é tão bonito e a textura deste papel aqui de cima é enfim não vamos fazer figuras párvores em frente à câmera depois um livro que eu andava a namorar há anos e eu decidi que era desta é de uma artista que eu gosto bastante que é Janine Slatkis e o livro é Making an Impression está relacionado com esculpir carimbos em borrachas ou em material semelhante e é algo que me parece fascinante e é uma coisa que eu gostava de explorar e já ando há anos para fazer isto e estou decidida a fazê-lo no próximo ano se me seguem no Instagram vocês já viram a capa deste livro e no Instastories também partilhei duas ou três páginas é Imagine a Forest da Dinara Myrtalipova nomes difíceis de dizer isto é é um livro sobre desenhos e inspiração da folk art do este europeu ou da Europa de leste como lhe queiram chamar eu adoro esta artista é uma das outras artistas que eu tenho artistas ilustradoras ela aprendeu por ela própria ela vivia eu já não me recordo em que cidade europeia ou em que país europeu mas ela foi muito nova para os Estados Unidos fez outras coisas que não tinham nada a ver com isto e depois acabou por conseguir trabalho nesta área e ao longo dos anos foi construindo o seu portfólio mas sempre inspirada nas suas raízes eu acho que isso é muito interessante e por isso mesmo este livro saiu este ano e eu andava desejosa de o ter e quando vi um preço simpático no Book Depository não resisti um livro também que saiu penso que em novembro um livro em português coisa rara aqui no meu no meu canal é um livro também de não ficção por uma pessoa que eu sigo nas redes sociais e que gosto muito do trabalho dela que é Abby Sai ela faz muita coisa de caligrafia e por isso o livro é caligrafia de A a Z e eu estou muito entusiasmada para experimentar algumas das coisas que são sugeridas aqui no livro este livro foi publicado em nove línguas mais ou menos em simultâneo e eu já andava do olho nos livros dela há bastante tempo mas a parte das vezes eles eram muito difíceis de encontrar porque eram pequenas edições ou quase algumas coisas não sei se foram autopublicadas por isso quando descobri que este existia um português foi esperar por ter dinheiro no cartão na conta o cartão da Bertrand e este já cá canta já andei a beber por cima deste livro e adorei juntamente com este livro mandei vir um livro de um autor português que é um livro que eu vou ler em 2018 ponto final parágrafo que é Quando os lobos uivam do Aquilino Ribeiro eu quero ler mais autores portugueses autores que tenham escrito coisas no século XX particularmente autores que tenham escrito durante a época do salazarismo antes durante depois o livro que eu comprei na Black Friday Cyber Monday também no Book Depository é um livro de não ficção que já me foi recomendado por 3 ou 4 pessoas é um livro sobre criatividade e estou muito curiosa em lê-lo é o Big Magic Creative Living Beyond Fear e é da Elizabeth Gilbert não sei mais nada sobre o livro mas eu acho que vai ser uma leitura interessante comprei a edição de bolso estou já nos últimos dois livros vou falar primeiro do livro o único livro que comprei em dezembro eu estive em novembro num evento que foi o Blogging for a Cause fui até parceira do evento com o Nuts for Paper se quiserem saber mais algumas coisas sobre o evento eu vou deixar o link para a publicação que fiz no blog sobre este evento e uma das pessoas que lá estava uma das pessoas que falou foi a Vani Ribeiro do blog Made by Choices e eu tenho andado a ler algumas coisas sobre comida vegetariana não necessariamente que eu esteja interessada em me tornar vegetariana mas há muitas coisas na cozinha vegetariana que me interessam e por isso mesmo eu comprei o livro da Vania que é As 5 cores da cozinha saudável e estou a achar o livro muito interessante e com receitas que quase todas elas me parecem execuíveis que nem sempre acontece em livros de receitas muitas vezes a pessoa é capaz de fazer uma ou duas e depois o resto nunca mais olha para o livro e estas parecem-me ser todas execuíveis existem só 3 ou 4 que têm sabores ou ingredientes que eu não gosto e pronto eu estou a tentar fazer algumas mudanças na minha alimentação e algumas dessas coisas vão no sentido de comer mais vegetais por último foi uma troca que eu fiz com uma subscritora aqui do canal que é a Carolina e ela sabia que eu gostava viu que eu gostava da Joan Harris e perguntou-me se eu queria um livro que ela tinha que ela não não sei se ela não tinha gostado já não me recordo mas penso que ela não tinha gostado muito do livro e que queria-me oferecer o livro e eu depois acabei por combinar uma troca de um livro que eu tinha cá em casa não sei se ela vai gostar ou não mas não há problema nenhum se não gostar passa o outro e não há o mesmo e o livro que ela me enviou foi O Rapaz de Olhos Azuis da Joan Harris que é um livro diferente dos livros mais antigos dela não tem nada a ver com o chocolate não tem nada a ver com com outros romances que ela tem isto faz parte de três livros que ela escreveu que são mais tipo trailers e que se passam em penso que são em colégios para rapazes em Inglaterra e estes tenho muita curiosidade eu tive uma amiga que me emprestou o livro mas eu acabei por não ler a minha mãe leu na altura mas eu não li entretanto depois devolvi o livro porque já tinha o livro cá há dois ou três anos em casa e achei que era ridículo mas agora vou definitivamente ler aliás eu estou com saudades de ler Joan Harris e este acho que vai ser uma leitura ideal quando o teu book haul é tão grande que o cartão da câmera fica cheio e não grava a tua outro como que iriam chamar esta coisa que é o fim do vídeo espero que tenham gostado do vídeo se já leram algum destes autores algum destes livros digam-me os comentários se estão interessados em ler algum livro digam-me os comentários são muitos foi pura da loucura para não dizer outra coisa pior ignorem a luz eu já já estive a passar os vídeos para o computador e já vi que a altura em que tenho muita luz a altura em que estou praticamente às escuras ignorem acho que se consegue ver os livros todos entretanto vou-me calar porque o vídeo sem este acrescento já tem 30 minutos para eu editar e eu quero ver se ainda consigo cortar aqui alguma coisa para vocês não terem que me aguentar durante 30 minutos que é muita coisa digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo Próximo 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 Tchau, tchau.